E aí amigo inscrito no canal Tanahrede FC, seja muito bem vindo a mais um vídeo da série presságio, dessa vez a série presságio traz aí o UFC 193, uma grande luta pra vocês entre Mark Hunt e Antônio Silva Pezão, vai ser a revanche de uma luta incrível que eles fizeram em dezembro de 2013, que segundo o próprio Dana White foi uma das maiores lutas de peso pesado do UFC, essa luta acabou empatado, mas o Pezão depois de um tempo acabou sendo pego no exame antidop, infelizmente, e a luta acabou sendo classificada como não tendo vencedor, então vamos lá pra essa luta, dessa vez vai sair um vencedor eu tenho certeza, e peço aí que você que gosta do UFC já deixe seu like aí pra divulgação desse vídeo, pra ajudar na divulgação do canal, tem certeza que vai ser um vídeo bem legal, e lembrando que a série presságio, o intuito é somente fazer que a galera que curte o UFC entre no clima da luta, eu vou lutar com o Pezão, e vamos ver se a gente traz sorte com o brasileiro contra o Mark Hunt, o Nelson Landense. tá aí então, o bicho pelo jeito é duro na queda né, bastante resistente a pancada, vai ter que ser meu bem, porque a pancada do Pezão não é fácil não, não é fácil segurar, vamos ver como a gente se vira nesse vídeo. tá aí a apresentação dos dois lutadores, o Mike Hunt mais velho, de 40 anos, contra 34 do Pezão, o Pezão é bem mais alto, e vamos então acompanhar agora a apresentação do Bruce Busser. O refeiro em charge do octagon, Mario Yamasaki. E agora, este é o momento que os fãs estadunidenses estão esperando, vivo, do Honda Center, em Anaheim, Califórnia. E aí, eu vou mostrar o que é isso aqui. Eu vou mostrar o que é isso aqui. 5 rounds, da UFC heavyweight division. E aí, o que é o Dizzy Busser, o final do primeiro lado. Esse bat é o mix martial artist, com a profissional recordação. 18 ving, 6 ving e 1 no contest. É o Bigfoot, toda sorte para o Bigfoot, aí então agora a apresentação do Marc Hunt. E é isso aí, então vamos lá para a luta, olha o tamanho do pezão, vamos ver se a gente consegue encaixar bons golpes, evitar aí o contra-ataque do Marc Hunt, que ele bate forte. E vamos lá, vamos ver se eu consigo, não sou o grande jogador de UFC, tenho uma dificuldade tremenda de conseguir sair do chão, mas vamos lá. Vai começar a luta, vamos cumprimentar o camarada aqui, e o bicho já vem para cima. Segura aí pezão, nossa já deu. Isso pezão, bate sai fora. Isso, segura. Boa pezão. Boa pezão. E olha o chute na cabeça. Segura, cuidado pezão. Acertou um gancho no troco. Encaixou uma sequência bonita. Isso. Boa para a boca, tá? Outro chute. Vai pezão, vai para cima pezão. Cuidado, não se empolga. Acerta um jab com força. Olha o tamanho do pé do garoto, meu Deus. Como é que foi que está firme? Mandou um gancho na cabeça. Hum, cuidado, cuidado, cuidado. Caraca. Isso. Nossa senhora, meu amor. Pega, pega. Boa. Aí ferrou. Aí começa a desgraça, que eu não consigo levantar, pessoal. Boa, levantei. Nossa senhora. Isso é um milagre. Isso é um milagre, consegui. Sai, 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 sai fora, sai fora. Ele é muito lento no chute aqui, né, galera? Boa, boa. Ai, caraca, velho. Odeio que os caras jogam no chão, né? Vai, levanta. Boa. Agora vai. Vai, vai. Já saiu. Fica da merda. Tudo bem. Hum, sai, 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 sai. Boa. Segura, 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 pezão. Sai fora. O cara tá batendo a linha de cintura agora. Tá pelando caramba. Boa, boa. Sai fora, sai fora. Os dois parecem bem resistentes, né? Tá acabando o round aqui, faltando um minuto. Quer dizer, falta muito, né? O pezão tá meio cansado, né? Caraca, já me derrubou de novo. Filha da mãe. Levanta, pezão. Levanta, pezão. Vai, vai. Isso. É o filho da mãe. Boa, pezão. Isso. Sai fora. Boa, pezão. Vai pra cima agora, pezão. Vai, vai, vai. Vai, vai, outra. Filha da mãe. Volta aqui, filha da mãe. Boa, pezão. O pezão foi pra cima. Agora no final, o cara fugiu. Um pouquinho mais a gente botava ele pro chão, mas tá bom. Passamos um aperto ali no chão, mas conseguimos levantar com um pouco de dificuldade, né? Menos do que normalmente eu passo. Mas o round acho que foi do pezão, né? O pezão foi bem. Principalmente no finalzinho aqui do round. Quase mandou pro chão o hunt. Ah, mas o cara também bateu forte, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos tentar. Isso, pezão. Sai fora. Bate e sai fora. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado com essa cotovelada aí, caraca. Sai fora, sai fora. Sai, sai, sai. Sai, 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 pezão. Sai, pezão. Ai, caraca. Não posso dar chute que o cara toda hora me derruba. Filha da mãe. Isso. Isso, pezão. Vai. Isso. Sai, 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 pezão. Sai, pezão. Agora chegou. E agora sai fora, sai fora, sai fora. Ah não, pezão. Ah não, pezão. Agora se ele montar, ferrou. Caraca. Vou, vou. Vai, vai, pezão. Vai, 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 filha da mãe. Eu não consigo jogar aqui, cara. Sai fora, sai fora, pezão. Tá cansado pra caraca, meu. O cara só me joga pro chão. Filha da mãe, apelando caraca, vai. Vai, vai, vai. Isso, pega no chão. Vai, não deixa ele sair agora. Pera. Ele larga o soco. Silva está ficando em meia guarda. Se levantando mais a mente. A troca de golpes. Na sequência. Que pariu. Vai, pezão. Vai, calma, calma. Sai fora, sai fora, sai fora. Tá caindo, mas não pode se empolgar. Se não, ele pega a gente aqui no contra atrativo. Cuidado, cuidado, pezão. Cuidado, acaba esse round, caraca. Vai, segundo. Vamos terminando aqui o segundo. Boa, boa, boa. Tá bom, tá bom. Passamos o sufoco lascado aqui no segundo round. Então, vamos pro terceiro. Nada definido aqui, galera. Nada definido. Eu tô apoiando demais pra conseguir levantar aqui. Do chão. Tá aí o nariz do rand já. Já arrebentou. O pezão também tá sangrando ali. Vamos lá então, terceiro round. Pezão tá passando apertado. Que grande luta pra você aqui no UFC. Ah, puta que pariu, mano. Levanta, pezão. Vai, sai fora. Cara chato, velho. Levanta, levanta, pezão. Agora vai, vai, vai. Bate, pezão. Isso, isso, isso. Vai, vai, bate, pezão. Vai, vai. Vai acabar, vai acabar. Boa, pezão. É isso aí, garoto. Segura a marretada do pezão. Toma marcante. Tomou. Tentou derrubar, foi pro chão e lá mesmo que ele ficou. Nossa senhora, cada pancada, cada martelado. E aí, escorreu melado. E é mais uma vitória do pezão. A revanche tá feita. Não teve vencedor na primeira luta, mas na segunda luta teve sim. E deu o pezão. Tá aí, olha, nossa senhora. Tá aí, olha, nossa senhora. Boa, garota. É isso aí, botou pra dormir. É isso aí, tá aí. Passa a manhã. E aqui é pezão, galera. Aqui é Brasil. É o pezão comemorando a sua vitória. E eu peço já, galera. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Compartilha o vídeo e inclua nos seus favoritos. Se você não é inscrito no canal e curtiu o vídeo, dá uma dúvida do restante do canal. Se você gostou do conteúdo, aí você se inscreve. E você ajuda demais. O canal tá na rede crescer cada vez mais. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri